O estádio Paulo Brochado foi palco de grandes decisões do Campeonato Municipal de Base em Paracatu. E na última quarta-feira, no caso ontem feriado, o RM Soccer, é isso mesmo? Olha só, consagrou-se campeão nas categorias Sub-15 e Sub-17. Na primeira decisão, pela categoria Sub-15, RM Soccer e União realizaram a partida intensa. União saiu na frente logo no início da partida, com o gol de Jean. Porém, o RM Soccer mostrou poder de reação e empatou com o João Gabriel. Depois, com o Júlio César, marcou o gol da virada, garantindo a vitória por 2x1 e o título para o RM Soccer. Estamos ali no trabalho no União, com as categorias Sub-7, 9, 11, 13 e 15. Contribuindo com a sociedade, fazendo um trabalho digno com os meninos. E viemos para essa competição com o Sub-15, contra uma equipe qualificada, o RM do professor Gera. O jogo duríssimo, de primeiro tempo, 1x1. Buscamos o tempo inteiro o placar, mas fomos surpreendidos ali, que final, como a gente fala, a gente não pode bobear, quem errar menos leva. E consagrou a equipe ali do RM. Mas os trabalhos não param, né? Sabemos que é base, e base o trabalho é constante, né? Fazendo um trabalho especial com crianças e adolescentes, para contribuir com a sociedade digna e justa. É isso, né? Desde o começo a gente vem lutando aí no campeonato, né? Para buscar esse título, que é um título muito importante para nós. Infelizmente, acabamos tomando gol aí muito rápido, mas graças a Deus a gente recuperou rápido e conseguimos virar o placar e ser campeão. É um bom trabalho, né? A gente fez uma boa campanha, mas sem uma boa campanha não ganha na final, não é uma boa campanha. A gente saiu atrás do placar, mas conseguiu chegar atrás, conseguiu empatar, né? E fazer o gol, sair com o título e estamos na vitória. Então, é um segredo que eu acredito que todos já sabem, né? Que o comandante desse barco é o Senhor Jesus. E poucos sabem disso, mas eu pago um preço, né? De oração, para que meus meninos venham a conseguir desempenhar. Lógico que não é só oração, mas treino forte, pegado, né? Então, toda honra, toda glória, eu entrego a Deus por esse título, por todo esse sucesso da nossa escola. E falando bem do jogo, então, foi um jogo muito difícil, onde saímos atrás do placar. E eu fui jogador e eu sei o quanto é difícil quando você sai atrás do placar e o poder de reação tem que estar em dias. Então, eu gostaria sim de parabenizar os atletas pela entrega, pelo empenho, pela inteligência e pelas tomadas de decisão correta que foram tomadas. A decisão da categoria Sub-17 foi marcada por equilíbrio e muita disputa. RM Soque e Santana se enfrentaram em uma partida truncada, onde as equipes se estudaram bastante. Apesar disso, o RM Soque aproveitou as chances e venceu por 2 a 1, com gols de Marco Antônio e Mascarenhas. Matheus Souza marcou para o Santana, mas não foi o suficiente para evitar o título do RM Soque, que levou a taça também na categoria Sub-17. Infelizmente, eles tiveram a felicidade de fazer o gol ali no final. Mesmo assim, nós não paramos, nós continuamos, nós conseguimos fazer um gol, fomos para cima, não faltou vontade para nós. Só que, infelizmente, o título não veio. Faltou nós fazer mais uns gols ali, porque nós buscamos, nós tínhamos que matar o jogo, né? Tínhamos que matar o jogo, não adianta. Aí os caras foram e fizeram dois. Aí, no final, nós deu mais vontade ainda, conseguimos fazer 2 a 1, mas, infelizmente, não deu, não. Agora, levanta a cabeça, né? A gente tem uma taça cidade agora, sábado. Levanta a cabeça e ir para cima, porque nada, eu acredito em Deus, não. Deus, tipo assim, a gente calma, a gente levanta, com a força dEle, a gente levanta. Eu acredito que Ele tem um propósito muito maior para a gente. Primeiramente, só agradecer a Deus, que sem Ele a gente não seria nada. Agradecer ao professor Geira, que sem Ele nada disso seria possível. Agradecer por todos os ensinamentos, tudo que Ele ensinou a gente. E a gente batalhou desde o começo do ano, treinando debaixo de sol quente, subindo a ladeira lá em cima para treinar, e nada disso foi em vão. E, mais uma vez, campeão. Primeiramente, a gente vai agradecer a Deus aí. Foi um título bastante suado, a gente vem batalhando por muitos meses aí, debaixo do sol, todo dia com o professor Geira. E cada um se dedicou bastante todos os dias que tinha treino. A gente vem com uma competição aí bastante complicada, mas a gente colocou a bola para frente, não mudou a cabeça, veio jogar a final hoje, cabeça erguida, deixou o passado para trás. E hoje a gente coroou o RM com mais um título aí.